Agora já podes ter um smartphone 5G por 179 euros. 154 euros se utilizais este código de promoção, link na descrição. Não me parece mesmo nada um smartphone de 154 euros. Mais um lançamento da Xiaomi, neste caso da Poco, é um tsunami de lançamento. Já perdi a conta dos lançamentos que a Poco fez nos últimos meses e desta vez temos o smartphone 5G mais barato do mundo. Não tenho a certeza se isso tem muita importância. Portugal 5G não combina durante muitos anos. Será? Vou tentar descobrir se vale a pena ou não comprar um smartphone 5G em Portugal neste momento, já que o principal selling point deste equipamento é ser 5G e super barato. Uma coisa é certa desde já. Este é, sem dúvida, um dos melhores equipamentos que tu podes comprar se o teu orçamento for até ali aos 170, 160 euros. Sem dúvida, não há dúvida nenhuma em relação a isso. Mas para ter este preço tão baixo, tem algumas coisas menos boas que precisamos de falar. Olá! Avariam-se todos os teus 137 telemóveis que tu tens? Perdes a tua mega fortuna e só te sobram 160 euros para comprar um smartphone. Qual é que ias comprar? Era o que eu imaginava que fosses responder. Qual é que é o primeiro smartphone que te vem à cabeça por menos de 180 euros? A mim, Redmi Note 10. E ao Filipe também, como viram, nem hesitou. Por isso, no final deste vídeo, vou comparar o M3 Pro com o Redmi Note 10. Dá uma vista de olhos também no Poco X3. Assim, daquilo que eu conheço, deve haver aí, se calhar, mais alguma opção que eu não esteja a ver. Mas aquilo que eu sei e já testei, Redmi Note 10. Para quem não conhece este Xiaomi, na caixa vem mesmo tudo. É das poucas empresas que traz mesmo tudo. Para além do telemóvel, que já vem com uma película aplicada. Tens também uma capa. Um cabo, um carregador, uma fita métrica, um cato, um trono, uma faca de cozinha, um nariz de palhaço. Pronto, vocês percebem, vem tudo. Só não vem os auriculares, do resto tem tudo. Ué, papéis. E uns autoplates. Muito giro, muito giro. E quando pegar este equipamento surgiram logo algumas dúvidas na minha cabeça que eu tentei responder e que vou partilhar contigo. Consigo hoje mesmo ligar este equipamento e ter 5G? Agora? Tenho de pagar mais para ter 5G no equipamento? Ou não vou ter nenhuma alteração no meu tarifário para ter 5G? Este equipamento tão barato, será que ele é lento? Será que não vai ter muita longevidade? E será que ele tira boas fotos? Normalmente equipamentos tão baratos não têm boa fama nesse aspecto. Este equipamento foi enviado pela loja GoBoo. GoBoo? Vou deixar os links na descrição desta loja. Uma loja de confiança que tem preços imbatíveis em relação a Xiaomi e Pocophone. Tem também entregas super rápidas a partir de Espanha. São frequentemente escolhidos pela Xiaomi e pela Pocophone. Como loja oficial para o lançamento de vários equipamentos. No site da GoBoo. Só depois de clicares em comprar. No canto superior direito aparece um somário onde tu vais clicar aqui. Onde diz cupão. E aqui escreves então o código que está na descrição deste vídeo. Depois mais uma vez no canto superior direito. Já vais ver o preço com desconto. 154 euros. E tem muitas vezes smartphones exclusivos. Smartphones com preço de lançamento. Um bom exemplo disso foi que eu comprei um Note 10 a eles. Um preço de lançamento. Para além disso ainda me oferecer uma Mi Band 5. Um bom exemplo disso foi que eu comprei um Note 10 a eles. Mesmo antes de ter qualquer parceria com eles. E eles para além de me oferecerem a Mi Band 5. Foi preço de lançamento. E ainda me devolveram 20 euros na conta do Paypal. Foi uma pechicha. Por isso decorem o nome desta loja. Para futuros lançamentos da Xiaomi. Eles normalmente têm sempre estas coisas. Para me ajudar a perceber aqui algumas coisas de 5G. Vou fazer uma chamada para um amigo meu. Que também tem um canal no YouTube. Ele trabalha para uma operadora. E se calhar vai me conseguir ajudar a tirar algumas dúvidas. Vamos lá. Estou. Estou. Estás bom Tiago? O meu nome é Tiago Reis. O meu canal é Cira. É um canal de tecnologia. Para além disso tu trabalhas num operador. E é por isso que eu vou precisar da tua ajuda. Até agora a ideia que eu tinha é que só daqui a 3, 4 anos. É que eu podia ter ou ia ter 5G no meu telemóvel. Pelo menos de uma forma que eu conseguisse utilizar no meu dia a dia. Entretanto começa a aparecer telemóveis 5G por todo lado. Como é o caso do Poco M3 Pro. E fiquei com bastantes dúvidas. E o que eu queria te perguntar é se tu achas que eu neste momento. Consigo meter o meu cartão aqui neste smartphone e ter 5G? Não. A resposta é muito simples. Ainda não. Não vai durar tanto tempo. Não acredito que seja 3 anos sequer. Eu acredito que num próximo 1 ano talvez já vamos começar a ver 5G nas ruas. Mas agora não conseguimos ter 5G em nenhum telemóvel, em nenhuma operadora. Porque as operadoras neste momento ainda estão em negociações. Ainda está a haver, é chamado de leilão por causa das frequências de rede. E ainda não está disponível para ninguém. Só mesmo para testes. Talvez 2 anos para termos assim uma ruptura fixe pelo país. 3, 4 anos o número que tu estavas a dizer. Mas 3, 4 anos já para ter 5G em praticamente o país. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Se tais uma ideia se vamos ter que pagar mais para ter 5G no telemóvel. É incrível o consumar de fone de 160€ que eu consigo oferecer. Tem uma bateria enorme de 5000A que dá para um dia inteiro de utilização. Mesmo para aquelas pessoas que não largam o telemóvel. Aquele tipo de pessoas que atravessa a estrada sem olhar a ver se se vê um carro para lhes passar a ferro. 2 dias para uma pessoa normal. A autonomia é extraordinária. Mesmo com esta bateria consegue ser fininho, muito maneirinho e leve. Mais elegante e fininho que Poco X3, Poco X3 Pro. Excelente qualidade de construção. A traseira é em plástico, é em mitad vidro. É elegante. Sessão de impressões digitais aqui de lado no botão de ligar. Super fiável. O Digno Sauron em extinção jack de 3,5mm para headphones. Infravermelhos. Expansão de memória com cartão microSD. Tudo, tudo o que tu podes desjar para um smartphone deste preço. Agora é a parte em que eu vou comparar com o Note 10 porque ele tem 3 pontos onde é menos bom e 3 pontos onde ele é superior. De resto é tudo basicamente igual. Em smartphones a tecnologia 5G, como sabes, é uma tecnologia que permite transferência de dados a uma velocidade muito superior a 4G. Varia muito das condições, antenas, etc. A velocidade que podes atingir com a 5G. Mas podes ter casos, por exemplo, de 1500 MB por segundo. Mas também tem outra característica muito importante. Vem ajudar a descongestionar as redes 4G. No nosso caso, cá em Portugal não há grande problema porque temos uma rede 4G muito boa. Por exemplo, em Lisboa conseguimos atingir velocidades espetaculares. Mas no caso de cidades muito grandes, por exemplo Londres, onde eu tenho amigos meus, a rede 4G está subcarregada e a rede 5G vem ajudar a resolver esse problema. Por exemplo, em Londres são mais de 9 milhões de pessoas ali todas juntas a utilizar 4G ao mesmo tempo. É um problema muito grande. Por outro caso, tenho curiosidade em saber como é que funciona no Brasil. Há muitas pessoas que veem os meus vídeos que são do Brasil. Diz-me como é que está a situação do 5G no Brasil. Tenho curiosidade em saber. Escreve lá nos comentários, lá embaixo. Tu consegues ter 200 MB, é isso? Sim. Com 4G? Posso te mostrar? É sério. Ainda mas fiz. É sério. Sim. Eu não consigo isso, mano. Qual é a tua operadora? Mel, mas se calhar é mais do telemóvel, se calhar não é tanto da operadora. Ou do sítio. Agora se calhar vai me deixar mal. Espera aí, olha se consegues ver. Estou a ver, estou a ver, estou a ver. Ah, 56. É, estás a fazer. Ei, eu estava a falar assim. E não gravei-se, pá. Eu vou te mostrar, vou te mostrar. Tenho aqui, 250... 4G. É do sítio. Sabes quanto é que eu... Está do sítio. Eu fiz o teste. Eu fiz o teste há bocado e eu tinha para aí 15 MB aqui em minha casa. Ai, estás a fazer. Estou, estou, estou. Ai, isso é muito mal, né? Olha aí. Consegues ver? Consigo 205 MB por segundo. O Note 10 pode então ser uma alternativa ao Poco M3, mas vai depender dos teus objetivos. Passo a explicar. Para começar, a vantagem para o M3, que é mais barato. Mesmo assim, na GoBoo tens também o Note 10 agora com uma promoção, pelo menos hoje. Um ponto forte do M3 é o processador, que é o MediaTek Dimensity 700, que consegue melhor performance que o Note 10 e que a maioria dos smartphones por esta faixa de preço. As processadoras juntar o ecrã com uma taxa de refrescamento de 90 Hz torna a experiência de navegação muito fluida, muito rápida, para o preço que custa é um ponto muito positivo. Consegue correr qualquer aplicação, até mesmo jogos pesados. Não vais conseguir jogar com os melhores gráficos, mas mesmo a performance, a fluidez e mesmo o comportamento térmico é excelente. Já em termos de ecrã, apesar de ser adequado ao preço, o problema é que o do Note 10 é bem superior. Em termos de qualidade de imagem, de tecnologia, neste caso temos um LCD, no Note 10 temos já um AMOLED, mas também em termos de brilho, o brilho não é muito bom. Mesmo assim, pelo que me descreveram, pensavam que fosse pior. Eu fui para a rua e consegui ver, mesmo com muita luz, é razoável, mas muito inferior ao do Note 10 e daí o problema. O som é uma desilusão, só tem uma cuna. O Poco M3 normal já tinha duas cunas, uma em cima e outra embaixo, este não, só embaixo. Se não fosse isso, era adequado ao preço, mas claro, o do Note 10 é muito superior, com duas cunas e som estéreo e também melhor qualidade de som no geral. A maior curiosidade, as câmeras. Ele tem três câmeras, uma principal com 48 megapixels, uma macro e uma de profundidade com 2 megapixels, que eu não quero saber delas para nada. Basicamente estão aqui a enfeitar. Acha-me só as meta aqui e em todos os outros smartphones, no Note 10 também as tem, porque as pessoas acham que se um smartphone não tiver pelo menos 3 olhos, não presta. Para fotografar, eu acho que não faz sentido compará-lo com um smartphone, por exemplo, de 250 euros, e por isso as fotos são das melhores que vais conseguir por este preço. Câmera frontal, filma máximo 1080p a 30 frames por segundo. Câmera principal a filmar, filma no máximo 1080p a 30 frames por segundo. Câmera principal a filmar, filma no máximo de sombra. Fui sócionado a filmar em 0 included. Falando a filmarotheque da푸�ersaol e bí丼. Educa bacterial o cares halt. Falando o quão é taho. O que reparei foi que o alcance dinâmico nas fotos na aplicação nativa é muito limitado. Podes resolver isso instalando a aplicação Gcam. Já houve muitas pessoas que o fizeram e resolveram o problema. De noite usa e abusa do modo noturno porque consegui muito melhores resultados com ele. Agora o problema é que o Note 10 consegue melhores resultados em fotos em todos os aspectos. Como podes ver neste exemplo. Nesta foto difícil, apesar de terem o mesmo sensor, a foto do Note é melhor. Podes ver que consegue um melhor alcance dinâmico. Mas instalas Gcam no Poco e vais ter resultados idênticos ao do Note. Mesmo assim, o Poco tem bons resultados em fotografia. Neste caso, à primeira vista, talvez pareça melhor do Poco porque é mais clara. Mas para isso acontecer em algumas partes da foto, o alcance dinâmico não é tão bom. E claro, o Note tem mais uma câmera, tem uma ultra grande angular que permite no mesmo sítio apanhares mais cenário. Para filmar exatamente a mesma coisa, é excelente para o preço, mas o Note 10 vem estragar tudo com melhores resultados. Consegue filmar a 4K, por exemplo, o Poco está limitado a 1080p. Mas mesmo assim o Poco tem bons resultados a filmar e como vêem, o Note 4K tem mais estabilização de imagem. É pena. A câmera frontal é razoável, mas mais uma vez inferior ao Note 10. Já agora estou a filmar com a câmera frontal. Tenho alguns problemas às vezes com muita luz. Mas é fixe. É uma câmera fixe. Estou? Estou, pessoal. Antecipaste e ia-te fazer a chamada agora? Ah, eu estava em espera. Take 2. Tens uma ideia se vamos ter que pagar mais para ter 5G no telemóvel? Ou se o tarifário que eu tenho agora serve? Em termos de tarifário, em termos de valores, não sei se vamos ter que pagar mais, mas vamos ter que ter planos específicos 5G. E tu compravas um smartphone por ser 5G neste momento? Ou achas que isso não vale a pena? Não. Não é? Eu, se fosse um fator a ter em consideração, não. Era um que tinha menos peso, o 5G? Sim, sim, sim. Sem dúvida. Para mim não tem peso nenhum, aliás. Neste momento, a não ser que as pessoas deem muita importância à velocidade da internet, mas que sejam pessoas que fiquem com o mesmo telemóvel durante muitos anos. Há vários problemas que se põem. Por exemplo, uma pessoa que compra um smartphone de 160€ não vai ter condições de pagar um tarifário 5G mais caro. Se fizeres uma pesquisa, por exemplo, no site da Mel, tem lá plano 5G por mais 5€ por mês. E diz aqui brevemente. Eu falei com um amigo meu nos Estados Unidos e outros em Inglaterra e no caso deles foi assim. Durante o primeiro ano havia um plano que tinhas que pagar à parte, mas atualmente já não é assim. Eles têm incluído no seu tarifário um plano 5G. Podem utilizar sem pagar mais por isso. Também me disseram que têm 5G em muitos lugares, conseguem utilizar no dia a dia e em alguns sítios está a crescer a uma velocidade muito grande. Por isso, se por cá for pelo mesmo caminho, se calhar daqui a um ano já vais poder usufruir de 5G no teu M3 Pro sem pagar mais por isso. Para mim podem dizer o que quiserem, mas há muitas pessoas que isto é mesmo o limite do dinheiro que podem dar para um smartphone. E eu compreendo perfeitamente isso. E ficam, dou a minha palavra, muito bem servidos. É um smartphone que vai durar. Está recomendado. Aprovado. No caso de conseguir esticar um bocadinho mais o teu orçamento, eu sei que pode ser difícil. Vai para o Redmi Note 10. Consegues um smartphone com melhor máquina fotográfica, melhor ecrã, melhor som. Mas mesmo assim, se a tua prioridade for performance e esperas poder usufruir de 5G nos próximos anos com este equipamento, pode ser que consigas. Vamos ver como é que corre a expansão do 5G no nosso país ou no teu país, caso estejas no Brasil. Neste caso em concreto, este até pode ser mesmo um smartphone perfeito para ti. Bem, obrigado por esqueceres de passar o teu tempo comigo. Um grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma